Olá meninozinho do dia de canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje trouxe pra vocês, pra você aí, que é uma formiga, tá? Que gosta daquele toque de mel. Esse perfume, gente, é maravilhoso, tá? Olha só, o Scandal. Olha só, gente, que embalagem mais linda essa latinha, não é? Ele veio assim, gente, olha. Com o hidratante, tá? Esse kit veio hidratante. Vou contar pra vocês que eu já tive ele há um tempo atrás, só que era aquela embalagem, né, de 30ml, que é a perninha pra baixo, sabe? Dei um glide, né? Não conhecia. E daí apaixonei, gente, fiquei apaixonado por ele, tá? Apaixonado. É que esse perfume aqui, gente, eu acho que ele combina muito comigo, sabe? O tipo de fragrância que eu me identifiquei muito, tá? Então, assim, sempre quis ter, então, esse da perninha, né? Então, sequei o frasco e comprei esse da perninha. Maravilhoso, gente. Esse perfume é maravilhoso, não é? Essa embalagem é perfeita, gente. O vidro é super, super pesado, tá? A embalagem é super pesada mesmo. Esse frasco é maravilhoso, tá? Gente, Scandal é um perfume pra você chegar chegando, tá? Já vou logo dizendo que é um perfume, assim, maravilhoso. É um perfume fantástico. Vamos borrifar. Delicinha demais. Delicinha, gente. Essa fragrância é maravilhosa, tá? Ela já abre, gente, tá? Nas altas de saída, tem a flor de laranjeira, tem a laranja, né? Mas, porém, o mel já vem proeminente, tá? O mel na saída, ele já vem com tudo. Sabe aquele mel gostoso? Esse daqui tem um mel perfeito, gente. Muito, muito gostoso mesmo, tá? E, inclusive, é de início até dry down. Inclusive, quando já tava, assim, gente, pra umas nove horas de fixação, tá? Porque teve mais ou menos isso. Teve mais, né? Mas daí tomei meu banho. Quando eu tomei o banho, tava muito proeminente ainda, gente. Sério. Tá? De projeção. Por mais de três horas. É aquele tipo de fragrância que você passa e você vai sentindo o tempo todo. Você vai sentindo. Então, assim, não precisa exagerar nas borrifadas, gente. Pode maneirar porque ele projeta, projeta horrores na minha pele. Projeção de mais de três horas, gente, é muita projeção, né? É aquele perfume, gente, de chegar chegando. É aquele perfume de você seduzir, de você abalar, de você conquistar. É isso tudo, tá? Esse daqui é isso tudo, gente. Muito, muito perfeito, tá? De coração, ele tem a Gardênia, tem o jasmin, tem o pêssego que deixa ela bem opulenta. É uma fragrância bem redondinha, gente. Ele tem de fundo o patchouli, só que não precisa se preocupar que não é o patchouli terroso, não é o patchouli que sabe aquela pegada forte, não, tá? Ele só mesmo dá um fundo pro perfume e deixa ele todo redondinho. Muito, muito, muito gostoso, gente. Essa nota de mel, ela, gente, é envolta do perfume todo, de todas as notas, tá? É, tem essa laranja sanguínea, tem esse, esse, essa flor de laranjeira, né? Tudo isso. Tem nota de caramelo, tá? Tudo envolto no mel, tá? É um perfume todo envolto, todo trabalhado no mel. Maravilhoso, gente. Muito, muito gostoso. Nossa, esse caramelo também é bem prominente. Dá pra sentir tudo isso, sabe? Nossa, é assim, perfume baladeiro, gente. É perfume pra você chamar atenção, é perfume pra você conquistar. Inclusive, gente, se você tiver um encontro, tá? Falar pra vocês. Use essa duplinha aqui. Use essa duplinha. Falar pra vocês que façam muito sucesso. Porque uma pele hidratada, como sempre digo, é uma pele, gente, perfumada por mais tempo, né? Agora, esse daqui, gente, ele tem tanto o cheirinho do perfume que você pode, não, quase caiu, que você pode simplesmente usar também somente o hidratante. Por exemplo, durante o dia. Você que é o cheirinho do escândalo, mas não quer esse escândalo todo, né, gente? Porque esse escândalo, gente, ele é escandaloso mesmo, tá? Então, você pode usar o hidratante que você vai ficar com o cheirinho do escândalo tranquilamente, sem agredir. Porque esse aqui, gente, é um perfume que ele chega chegando demais, tá? Que ele invade, que, assim, todo mundo vai sentir seu perfume. Se você estiver numa festa, num lugar fechado, o seu perfume vai ficar prominente. O seu perfume, ele vai dominar o ambiente, tá bom? Se você gosta dessa proposta aí de perfume, gente, que chama muita atenção, tá? Pra você conquistar, pra você abalar, pra você tudo, esse daqui. Pode apostar que esse daqui, gente, não tem como, tá? Se você quiser passar despercebido, quer ficar tímido, tal, tal, não passa escândalo, gente. Escândalo não é essa proposta, tá? É uma proposta, assim, maravilhosa, mas de muita intensidade, tá? Inclusive, gente, eu acho assim, perfume não tem gênero. Eu sempre digo pra vocês, se você é menino e gosta dessa nota de mel, se joga, que é maravilhosa. A nota de mel é maravilhosa, gente. Então, assim, se você é menino, se você é menino, não importa. A fragrância é boa, se joga na fragrância, não é isso? Maravilha, gente, maravilha, tá? Aí você sempre me pergunta, né, quando usar, né, gente? Esse perfume aqui, como eu disse pra vocês, se você usar essa duplinha, você tá preparado pro encontro maravilhoso, sabe? Porque, assim, tem hora que você quer, né, marcar a presença, né? Tem hora que você quer, não é verdade? Botar pra quebrar. Então, esse é perfeito pra isso, gente, tá? Dá pra usar de dia, se a temperatura estiver amina, tá? Aí você maneira nas borrifadas e dá pra ser usado, tá, gente? Não joa, não acha um perfume enjoativo, não. Mas você tem que ter cuidado com a temperatura. Se for temperatura alta, gente, super elevada, eu não indico ele não, tá? É mais noturno mesmo, gente. É mais baladeiro, é mais, sabe? É mais aquela coisa toda, sabe, né? Então, não é pra dia a dia, tá? É pra encontros especiais, ocasiões especiais, tá bom? Eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês, o que vocês acham, tá? Dessa nota de mel, esse mel todo por eminente, se você gosta, se você usa de dia, não é verdade? Qual a projeção, qual a fixação? Porque na minha pele, gente, perfume que projeta por mais de três horas, pra mim, é sensacional, tá? Amei demais. Não se esqueça do like e se inscrever no canal. Beijo.